Se amanhã caísse na sua conta 1 bilhão de reais, o que você faria aí em termos de projeto, carreira, atividades aí no seu dia a dia? Essa é uma pergunta que pode te ajudar muito no início, quando você não sabe por onde começar, você tá perdido aí, você só tá infeliz no seu trabalho, você não tá se sentindo realizado, você tá se sentindo preso, mas você não tem ideia por onde começar a mudança. Essa pergunta, ela elimina uma das maiores travas do ser humano, que é a trava da grana, do dinheiro, de você tá se preocupando sempre na projeção do novo ciclo na sua carreira, no seu trabalho, onde você leva muito em consideração a sua segurança, que é proporcionada prioritariamente pela segurança financeira, porque a gente vive num mundo capitalista e não dá pra gente abandonar tudo e só viver de luz, né? Tem caminhos diferentes do sistema aí, são caminhos que eu até tô explorando e tenho muita curiosidade de entender melhor, mas se a gente olha pra 99% da população no mundo, é o caminho de a energia do dinheiro, né? O meio do dinheiro ainda é muito importante. Então, eliminando isso, você fica muito mais presente, porque realmente importa em termos de... o que te traz paixão, energia, o que que você consegue ter um senso de contribuição, de geração de valor absurdo... Então, geralmente, as pessoas vão pra caminhos altamente prazerosos, conectando a sua paixão do trabalho, ou altamente altruístas, onde você vai se dedicar a projetos sociais, projetos que gerem valor pra um grupo de pessoas específicas, ou que regenerem o planeta. Então, isso daí é muito legal, porque você pode ter muitas pistas concretas de direções que você pode explorar. Não quer dizer que, necessariamente, você tem que seguir aquilo, tá? Porque, com certeza, num primeiro momento, você ainda vai ter uma preocupação financeira muito grande. Então, você vai precisar encontrar uma equação, e é por isso que o Ikigai, eu uso muito nos meus processos de transformação, onde eu acompanho a galera com mentorias, com cursos, porque ele traz esse equilíbrio, onde você encontra a interseção entre o que você ama fazer, suas paixões, suas áreas de interesse, o que você faz bem, a proficiência, suas habilidades, aquilo em que você se destaca da maioria, com o que o mundo precisa, que são áreas e problemas e causas que conectam aí pro seu coração, que te fazem sentir um senso de contribuição mais forte, e formas de você ser pago por isso, porque precisa ser sustentável financeiramente. Só que, quando você elimina essa preocupação com grana, de ter que, desde o primeiro mês, estar faturando, sei lá o que, tal, ou, porra, o apego ao trabalho que você tem hoje, porque ele te proporciona uma segurança financeira mensal de estar caindo, mesmo que pouco, ou mesmo que, então, o salário que você gostaria de ter, o salário que você acredita que seja justo, pode ser uma merda isso tudo, mas você sabe que está lá. Então, essa segurança é muito importante, tá? Principalmente nesse momento aí de medo, de dúvidas, de questionamento. Só que, muita gente trava e nem começa a jornada de libertação pessoal, libertação profissional, porque não tem nenhuma ideia do caminho possível que vá ser um senso de propósito, trazer o norte, ter uma clareza aí de porquê. E quando você faz essa pergunta do um bilhão na ponta, isso elimina essa trava. Então, responda aí, de verdade, pegue uma manhã tranquila, pegue um momento, um fim de semana, onde você possa refletir, e não apenas pensar rapidamente com a mente, mas você tentar ouvir um pouco o seu coração, e começar a desenhar projetos levando isso em consideração, que com certeza vai te trazer belos caminhos aí para você continuar explorando, tá? Todo esse exercício não para por aqui, esse é apenas uma pergunta que pode te travar um monte de coisa, beleza? Se fez sentido, dá o seu like, bota aí embaixo, né, nos comentários, eu quero ler, né, que ideias passam pela sua cabeça quando você, de prima, já reflete, né, se tivesse um bilhão, o que você ia fazer aí de trabalho, de projetos. E manda esse vídeo para a galera, né, vamos gerar bem aí, vamos gerar valor, precisando de ajuda, tem um monte de formato aí legal que pode te interessar na discussão. Seguimos!